A prova do Enem, ela tem algumas particularidades. Então sim, o ensino precisava ser mudado, né? Então hoje em dia, quando eu ensino meus alunos a estudarem, basicamente eles têm uma bússola de estudo chamada de PRD, que é peso, recorrência e dificuldade. Ah, Gilberto, eu quero estudar tudo. Geralmente quem quer estudar tudo, primeiro passo, se frustra porque não dá conta, segundo, tem problemas sócios emocionais muito grandes porque vivem de frustração todo santo dia. E a gente sabe que felicidade é o principal combustível da produtividade. Se você não é feliz, você não vai ser produtivo em nada na sua vida. Legenda Adriana Zanotto